e voltamos pessoal portugal e argentina de merce e portugal cristiano ronaldo em portugal e portugal e portugal em português Oi Silvio, bola pra frente Vamos pro Grêmio, Jô Jogadores neste instante Cantam em nacional Meu país Esse jogo é lá em Portugal Comentarista Lá na casa Esse aí não tá com o cara Na casa do Benfica As portugueses Conhece algum aí, ô comentarista? Passou um aí que jogou aqui no Brasil Ah, jogou quem? Deco, jogou no Fluminense E no Argentino Tem um de jogadores da Argentina Jogou aqui no Brasil também Foi o... Carlitos Tevez Deus me livre de parte Ele é um ótimo jogador Jogou o Corinthians em 2005 Olha o desenho, ó Tinha que ajetar os dentes dele, né? Nossa senhora Que dente reacente? Um jogador de futebol Até o Ronaldinho Que é o Ronaldinho Ajeitou os dentes Dente de Mônica Ele ajeitou, imagina, porra Vamos lá Vamos ver Portugal O de Argentina Depois desse jogo Tem outro Tigres na Alfa Eu vou... Vou... Revesando, tá gente? Tá amarrado Talvez amanhã já vai começar os campeonatos Graças a Deus Mas tem que ter que causar mais costas por mim Vamos embora, vamos começar Começou, olha pra lá a caceta Você não acha que tá melhor de ir no esposo, né? Não, isso é tudo treino É pré-temporada Lá vem os portugueses Olha aí Eita Já pegou o martelo Já falta Pouco, tá, bateu Vamos segurar essa bagaça aí Que só ninguém aguenta Logo agora Já a primeira Vamos ver Bateu em cima da bandeira Volta o jogo Bateu, teve O que que tu fez aí, cara? Você mergulhou na grama, foi isso? Ele tentou dar de peixinho pra fazer o gol Oitado, era pra ir de pé mesmo De canela Miguel 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 Ei, Miguel Ficou errado Olha o Messe aí, ó Colando Meu filho, passa a bola pra hoje Tira daí Vocês adoram abrir a defesa Outra foto Dessa vez, meu filho Um passinho pra dentro Cacho Começando o gol Olha o gol Da Argentina O que que é esse goleiro? Fica aí Esse goleiro merda Saiu do gol, hein? Puta que pariu Vou até que soltar um pote que pariu, gente Desculpa Que que é isso, irmão O que que foi isso? É Acho que ele tomou um porre Não vi em português Deixou ele doidão Um, a zero argentina Sai da frente Que que Hoje português não tá bom, não É você que não tá bom pra jogar Isso sim Vamos ver, vamos ver Tem muito jogo pela frente Ah, vai Meu Deus do céu Tô vendo Nem vi qual foi o tempo que a Argentina fez o gol Um a zero argentina Voltando até pra Pepe Meu filho, a gente vira qualquer coisa Pra defender o time Faz qualquer negócio Tô falando que ele adora Deixar a defesa aberta Escancarada Quarto defende Olha lá Um, dois, dois, dois Quarto defende Ah, ah, ah Hoje é dia dos argentinos Hoje Eu não falo nada, personas Hoje é dia dos argentinos Tá perdendo muita bola, hein Ele não quer passar a bola Tocou o Patrício no normal Não vai tá impedido, não Não tá, não Tá valendo Bateu Olha o gol De Portugal Cristiano Ronaldo Empata o jogo O vitário do Cidad E aí Gostou do gol? Não tá impedido Olha o lançamento É isso É uma passagem, meu Ele não tá impedido Empata o jogo O vitário da Argentina Vamos para o Portugal Não deu para o goleiro O goleiro pegar Pois é Olha os companheiros É menos Uniex Do que é brasileiro É, um a um Calma que tem muito jogo pela frente Tá vendo 22 minutos no primeiro tempo Um para o Portugal Um para a Argentina É isso É isso O pessoal não sabe jogar bola não Ele sabe jogar porrada É porrada O pessoal da Argentina Ele não sabe jogar não Olha lá Outro mergulho Como vocês gostam de mergulhar Outro mergulho Quase que acertou A cabeça A cabeça do jogador No Portugal A Argentina chegando Batem-se na vazagem Mas insiste Deco Aí Neto Voltou na feca Fichou no Ronaldo De novo Que grande Meu filho Calma Que que é isso Fichou o Ronaldo Desuniu a bola Essa bola foi para onde? Era o gol da vitória Ah sei lá Acho que voltou lá para Portugal Voltou para Portugal Era a chance do segundo Mas perdeu Voltou não Ele está em Portugal É Mas essa bola foi para onde? Para o partido? Não Foi em algum bairro Lá de Portugal Benfica ou Lisboa? Ah sei lá Olha meus argentinos Deu É Quase que a gente faz mais um Quase É O jogo está emocionante É lógica Olha o Diabes Rodrigues Foi 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 ele Que zuniu a bola Zuniu a bola Tá bom Trinta e quatro Deco Está aprendendo com o tio Silvio Gente Rolando Simão Batou a bola Cristiano Ronaldo Batou a bola com o caldo Essa bola Tem espaço para descer aqui pela ponta Lá vem ela O que é isso Simão? Ele encostou na bola Mas a cabeça do seu fraco Que eu faço com o Roberto Rolando Rolando Primeiro tempo Aquele gol da Argentina Dá para entender? Não ia sair do gol? Rolando Vem com o meu Thaís Eu não falo nada Não dá para entender Toma mas não faz falta Isso Vai terminar o primeiro tempo Miguel Um minuto já cresce É dessa vez você que conseguiu Agora abre o olho Para não perder mais a bola Hein? Ele existe Vem Portugal Um gol bem Vem os argentinos O que é isso? Foi falta O rio não deu Termina o primeiro tempo Vamos para Portugal Vamos para a Argentina Comenta aí Vai passar os melhores tempos O que é que você achou 9.8 9.8 Agora você não entendeu Aquele gol da Argentina O 9.8 foi por causa Por causa dessa aí O que é que houve isso? Ele queria virar jogador também? Não entendi aquilo ali não Juro? Não entendeu Especeu que é goleiro Que foi tentar ser jogador? É É que 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 Goleiro linha Aí Ele deu errado Aí o Cristiano Romano Não patou logo Né? Os 22 Olha lá Batou Aí depois Eles iam tomar Mais um gol Olha só Pra tomar um segundo É né? Porque Ô A defesa Olha lá Todos que O caralho Pode vir Os anfitriões Pode vir O cara tomou a bolada no joelho Sejam bem-vindos à minha casa Ah Aí se você que o Cristiano Ronaldo Ia fazer o segundo Mas não teve Ah Meu filho O gol é ali ó Né? Lá em cima Não Eles acham que é Jogo americano É Futebol americano Não é Esse lance aí A gente tá de novo atacando Aí É quase Tá passando Bata as pegas O jogador do futebol Bem Vocês viram o primeiro tempo Daqui a pouco eu vou voltar com o segundo tempo De convidar o Argentino também Agora é Mestre é com você Gente Se vocês quiserem gostarem desse jogo Curtam No Facebook Vale futebol dobro E também Se inscreva no nosso canal Dá o link de gostei Compartilhe com os colegas Os amigos Os namorados As namoradas Que gostam do futebol É Dá a nota também Tem que falar pra dar a nota Senão o pessoal não vai dar a nota Cadê sua nota? Tão baixinho que ninguém escutou Cadê sua nota? Isso Cada jogo que vocês for assistir Amistoso, campeonato Dá a nota Meu Deus É dar a nota É Tem que ser claro Né? Pode dar O desempenho do time Da seleção Tudo É Pode ser pro Quem tá jogando aí Não, pra mim não Com o controle na mão Pra mim não Tem que ver a situação O que que tá faltando no time Tudo Entrosamento Tudo Não, mas o time já tá entrosado Tá bom então, gente Até lá Até lá, gente Tchau Tchau